Só quem é gente da gente, tá comigo de uns anos E os fulano, se claro, incomodei Tá de fora e se pá, tô até incomodando Tá se mordendo só nas fotos que eu postei Se nas fotos eu incomodo, imagine pessoalmente Se incomodou, se retire bem urgente É que nas antigas eu sei que dava risada da gente Mundão girou e agora vai ser diferente Mundão girou e agora vai ser diferente Vai ser diferente, vai ser diferente Não foi minha intenção, mas se tu ficou revoltado É bye bye, tchau pros incomodados Não foi minha intenção, mas se tu ficou revoltado É bye bye, tchau pros incomodados Não foi minha intenção, mas se tu ficou revoltado É bye bye, tchau pros incomodados É bye bye, tchau pros incomodados Só quem é gente da gente, tá comigo de uns anos E os fulano, se claro, incomodei Tá de fora e se pá, tô até incomodando Tá se mordendo só nas fotos que eu postei Se nas fotos eu incomodo, imagine pessoalmente Se incomodou, se retire bem urgente É que nas antigas eu sei que dava risada da gente Mundão girou e agora vai ser diferente Mundão girou e agora vai ser diferente Vai ser diferente, vai ser diferente Não foi minha intenção, mas se tu ficou revoltado É bye bye, tchau pros incomodados Não foi minha intenção, mas se tu ficou revoltado É bye bye, tchau pros incomodados Não foi minha intenção, mas se tu ficou revoltado É bye bye, tchau pros incomodados É bye bye, tchau pros incomodados Tchau pros incomodados Só quem é gente da gente, tá comigo de uns anos E os fulano, se claro, incomodei Tá de fora e se pá, tô até incomodando Tá se morderam só nas fotos que eu postei Se nas fotos eu incomodo, imagine pessoalmente Se incomodou, se retire bem urgente